Alex, uau, garoto. O que que é, me diga? Ah, vou chamar meu amigo Cleiton Collins agora. Eita, sexta-feira tá animada hoje. E aí, Cleiton? Show de bola, meu brother. Tudo tranquilo? Tudo bem. Melhor agora na tua presença pra animar a moçada aí. Vamos lá. Isso aqui é a Karine Melancia. Uau. Isso aqui é o Logan. É hoje que eu vou apanhar ela em casa. Tudo bem, querida? Tudo jóia? Prazer. Tá? Oi, ela no meio aqui? Deixa ele pedir pra você ficar no meio aqui e eu chegar pra cá. Tá? Entendeu? Aí tá aí a Karine. A Karine Melancia. Bom, eu vou deixar pro pessoal de casa ver que é melhor. Deixa eu sair aqui antes que minha mulher me bata. Bota o som aí na tela do balanço. Eu sou o Cleiton Collins. MC Cleiton Collins, o MC da galera do Brasil Saca só! Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce pro DJ, desce, desce pro DJ Desce pro DJ, mulher é tua vez Então desce pro DJ, desce, desce pro DJ Desce pro DJ, mulher essa é tua vez Dançando de saia, eu tô ficando instigado Carinha de saia, eu tô ficando apaixonado Dançando de saia, eu tô ficando instigado Carinha de saia, eu tô ficando apaixonado Desce pro DJ, desce, desce pro DJ Desce pro DJ, mulher é tua vez Desce pro DJ, desce, desce pro DJ Desce pro DJ, mulher é tua vez Desce mulher, desce mulher, mulher desce vai Desce mulher, desce desce, mulher desce vai Sobe mulher, sobe mulher, sobe mulher, sobe mulher, sobe só vai Bota a mão na boca, faz carinha de danada Dá uma sentada, dá, dá uma sentada Bota a mão na boca, faz carinha de danada Dá uma sentada, dá, dá uma sentada Desce pro DJ, desce desce pro DJ Desce pro DJ, mulher é tua vez Desce pro DJ, desce desce pro DJ Desce pro DJ, mulher é tua vez Desce pro DJ, desce pro DJ Desce pro DJ, desce pro DJ Não dá pra levantar, mas... Eu sou bom nesse negócio também Desce pro DJ, desce pro DJ Eu sou bom nisso também, Clem... Tem repenta? Bacana? Tem? Show de bola, gostei de ver, tá aí Sabadão... Eu não posso falar mais, senão minha mulher bota pra eu dormir no banheiro, rapaz Sabadão em São José de Ribamar Ah é, programação aí, como é que tá? Diga Sabadão em São José de Ribamar, a galera vai curtir Carinha e Melancia, Denis Loura e Cleiton Collins Beleza... Na Toca do Cruzeiro e também na Boate Dense Ritmos Ok, Cleiton, telefone pra contato, meu brother 880... 877... 3... 7... 8... Fala devagar e repete 8... 8... 8... 7... 7... 3... 7... Valorinha Com certeza, já era Bom, vamos lá Olha...